Tudo bem, que bom te ver A gente ficou, coração gostou, não deu pra esquecer Descobre a visita, só vim te falar Tô afim de vocês, se não tivesse vai ter que ficar Eu vou te levar pra curtir Comigo uma balada O solzão, o asteroide, o impacto do som É quem toca Vai namorar comigo sim É por mim igual nós dois não tem A gente vai muito mais além Pro solzão, o asteroide, o DJ Vitor Duarte Vai um som show Vai namorar comigo sim É por mim igual nós dois não tem A gente vai muito mais além Pro solzão, o asteroide, o DJ Vitor Duarte E vai um som show Chama ela, chama ela, chama ela, chama ela, chama ela, chama ela Vem, 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 vem D.G. Lohan 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 Aqui não é no 12, aqui é no 14 Aqui não é no 12, aqui é no 14 Aqui não é no 12, aqui é no 14 Aqui não é no 12, aqui é no 14 Aqui não é no 14, aqui é no 14 Aqui não é no 14, aqui é não 14, aqui é no 14 Aqui não é no 14, aqui é no 14 Vamos pegando como animais Se necessita reggaeton dale Sigue bailando mami no pare Acercate a mi pantalón dale Vamos pegando como animais Oh guys! Estas o caqui a tu, estes no vaci a tu Estas o caqui a tu, estes no vaci a tu Ah! 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 As molecas já estão na vida As molecas já estão na... Só nós de hoje dentro do carro cumprido tudo fechado Você só relando e mim me deixando só orizado Ou afalo que eu faço pra nós de fazer um sexe Vou te levar pro baile quando terminar eu pego Pego, pego, pego e quando terminar eu pego 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 Pego, 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 pego Quando ela toma doce ela fica louca Quando ela bebe ela se solta vai Toma, toma, toma Vem dançando no passinho E vem comigo Vem dançando no passinho Lá vem, lá vem a nega Lá vem, lá vem a nega Lá vem, lá vem a nega A nega, tarada Lá vem, lá vem a nega Lá vem, lá vem a nega Lá vem, lá vem a nega A nega, tarada E pode vir, que eu tô fervendo Nega tarada, a piranha do banheiro E pode vir, eu tô fervendo Nega tarada, a piranha do banheiro Lá vem, lá vem a nega Lá vem, lá vem a nega Lá vem, lá vem a nega A nega tarada DJ Júnior Show pra arrebentar E o DJ Pretinho pra detonar DJ Júnior Show pra arrebentar E o DJ Pretinho pra detonar Lá vem, lá vem a nega Lá vem, lá vem a nega Lá vem, lá vem a nega A nega tarada Meu Deus E fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus E fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer L encaixa Com esse crack do beat ela encaixa Com o cavate o bandeiro ela encaixa quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente ela encaixa Com esse crack do beat ela encaixa Com o cavate o bandeiro ela encaixa quando essa A bunda começa a jogar perfeitamente, ela encaixa Quem diria a você, que insistia em dizer, que era conservador Que iria me dar, mil razões pra te amar, por não ser traidor Mas agora teu adeus, pois o fim dos sonhos meus E aquela criatura que te amou não te quer mais Em outros braços me envolvi, nossa história já esqueci Quando a gente não cuida de um amor, ele se vai Vai eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Por toda a vida escutar meu canto, eu sei que vai Será ela que desta vez você vai trair E ela vai sentir Eu sei que vai Eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Por toda a vida escutar meu canto, eu sei que vai Será ela que desta vez você vai trair E ela vai sentir Galilu 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 Rolando uma gelada, a maquinha é sensação Sua maquinha é sensação Rolando o meu redire, delícia chega mais Aqui tô de patrão É, aqui tô de patrão Aí vem delícia pra fazer Quero ver você mexer, 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 mexer Aí vem delícia faz assim Aí vem no talentinho Aí vem no talentinho Aí vem delícia pra fazer Quero ver você mexer, 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 mexer Aí vem delícia faz assim Aí vem no talentinho Aí vem no talentinho Aí vem no talentinho A noite cai, sozinha estou Eu vou fugir, esquecer do meu ex-amor Que só me usou De Ravada Veste, bem eu sou comparada De Errotronic, Felipe de Souza Sostentação, Guga de Caiena Minha carretinha é pressão Carretinha, pressão, trezentos e sessenta É sucesso no mapa Sostentação, Guga de Caiena Carretinha, pressão, trezentos e sessenta É sucesso no mapa Sostentação, Guga de Caiena Ô, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Quindo ele pra confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar, pra sentar, pra sentar no mapa Pra sentar, pra sentar, pra sentar no mapa Pra sentar, pra sentar, pra sentar no mapa Então tu pego o telefone Embroquei a tela Vai no seu contato e procuro o número dela Pra ligar pra ela Pra ligar pra ela Alô! Vou te botar de quatro Vou te botar de lado Vou te botar de frente E eu vou te fazer mulher Ai tu senta na porra Ai tu senta na porra Ai tu senta na porra E eu vou te fazer mulher Ei Tilo Han, fala pra elas assim Quer ser feliz? Dada 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 pra mim Dada 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 pra mim Tilo Han que tá tocando Pra sentar, cheio de tesão Mas que negocinho bom Que negocinho bom Vai pular no piro Vai, relaxa no piro Pode me acredir com a trampelinha Que eu vou tá caindo Vai, pula no piro Vai, relaxa no piro Pode me acredir com a trampelinha Que eu vou tá caindo Endoida, endoida, a mãozinha pra cima Endoida, endoida, as solteiras estão no clima Endoida, endoida, a mãozinha pra cima Endoida, endoida, as solteiras estão no clima A ruivinha encostou, mas sabe que eu sou casado A bandida já me olhou Querendo me dar um papo, me falou no ouvido de um DJ Hoje eu mato ela, DJ, hoje eu mato ela Se ela bater de frente, se ela bater de frente Eu vou sentar, vou sentar Vai sentar, vai sentar Eu vou sentar, tudo mais Que tudo e custa de óleo pra trás Você se simpia e afeta demais Mulher gostosa sabe o que faz